Vamos considerar a seguinte posição em que nós temos três damas contra uma pedra em A2 E uma dama por aqui O que vocês tem a medir sobre essa posição? Se eu perguntar muito os jogadores, eles podem ver que isso aqui é um impacto Nós não temos pedo-balo e nós não conhecemos alguma manobra como nós fazíamos naquelas técnicas de finais em que a pedra preta vem A4, vem A6, vem A8 Aquela toda a história que nós já vimos em técnicas de finais Se não vimos, eu vou conseguir ver porque é muito, muito interessante Então, acho que muitos jogadores poderiam dizer isso, que eles têm empatado Bom, dizer que estão errados não, eles não estão errados Essa aqui é uma posição de empate Mas Mas Só Empate Quando esta dama Está na trilha Está por aqui Se ela permanecer no grande retângulo Aí a posição está ganha Como que ganha? Ok Assumindo que Nós temos Uma coisa assim, né? E O lance O lance O lance é É das brancas Nós temos uma coisa assim O lance é das brancas Como é que nós podemos ganhar uma coisa parecida com essa? Ok, ok Vamos lá voltar Um lance Deixar Essa dama aqui Na principada Para voltarmos daquela posição Ok A dama aqui no grande retângulo Nessa posição Ela perde Porque Na hora que você Joga A9 Na hora que você Joga A9 E Vamos dificultar um pouco Deixar a dama preta aqui Porque Você vai jogar aqui E o jogueteu fica a pensar Ah não Essa é da principal Ah não É empata Mas A dama preta Está impedida De entrar Na Na grande diagonal Porque Se ela jogar aqui É muito fácil Deixar isso Ganhar Ok Porque Ela não pode jogar aqui Na grande diagonal E Se ela voar É a mesma ideia Perder aqui Então Se jogar aqui É só usar essa pedra como cavilha Nós já vimos isso tudo em técnicas finais Ganha Normal Então Ela só pode jogar Ou aqui Ou aqui Ou aqui Então Joga aqui Quando joga aqui E Vem o lance E Deixar o lance F1 2 F1 F2 F1 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 Você joga aqui, porque esse lance não existe, por causa deste, só o resto com este, quando joga aí, você volta, na hora que retorna em 8, você prende, fazendo um angular de damas aqui, assim como ganha, nesta produção, agora, assumindo que já jogou aqui, você vai de novo com a mesma ideia, sobe, não pode, não pode, joga aqui, joga, vir, você volta, ele tem que vir, depende da mesma ideia, então, é preciso entender, numa posição desta, se você toma pedra aqui no corpo, a ideia para você empatar, é permanecer na diagonal, porque se você estiver no grande retângulo, existe sempre esta manobra que eu acabo de mostrar, é uma manobra muito interessante, mas, é, ela, do final, é, de nós, das nossas técnicas de finais, porque nós já vimos como ganhar aqui, com a pedra preta, aqui, 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 praticamente, já vimos em todos os possíveis, sendo que aqui, é empatado com esta dama na tri-diagonal, então, sempre que você acabar numa situação dessas, jogue na tri-diagonal. rapidamente, você vai entender, você só vai conseguir ganhar, se você conseguir o tempo, de efetuar toda a manobra aqui, que eu mostrei, e, se você não conseguir fazer isso, vai empatar, porque, bem, 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 Isso aqui é uma posição de empate, jogando o porco, é uma posição de empate, desde que você permaneça na sua diagonal, você passa o seu adversário perder tempo, porque se ele falhar, empata.